Boa tarde pessoal, hoje é 16 de setembro de 2017, estou tendo uma exposição estadual de orquídeas aqui em Curitiba, e daí eu fiz algumas comprinhas, comprei algumas valquirianas, enfim, gosto sempre de comprar mudinha, eu acho que é um investimento, né, que daí quando passa o tempo tem algumas coisas bem de qualidade, eu já estou com plantas que estou a ser há uns oito anos e agora que começaram a aparecer, né, vou mostrar que vieram, então o que que tem aqui? Ah, essas vezes eu estou, é uma divina alguma coisa, aqui é um cataceto que eu gosto também, tem uma clande que está em algum lugar aqui, onde será que está a clande? Bom, está por aí, e uma encicla que eu gosto também, e aqui uma manobiller, achei tão bonitinha ela nesse vasinho, olha aqui, bonitinha, né, tem esse bulbinho ali que está por vir, deixa eu ver direito isso aqui, agora estou preocupado que eu não vejo a clande, uma flamia, olha aqui, uma flamia, olha aqui, bonitinha, uma alquiriana, uma flamia tipo, também, uma rubra, uma alguma coisa divina, o cataceto que eu falei para vocês, como é que é o nome ali, é isso que está escrito por aí, 20 reais, baratinho, a média de preço que eu paguei aqui, no Biller Cerulea, foi de 15 a 20 reais, o Valkiriana também, ah, clande, olha que susto, negra, como é que seja mesmo, eu pensei que eu tinha esquecido, na loja que eu comprava e ia deixando na loja e pegava depois, aqui, bonitona essa encicla, essa encicla eu estou querendo plantar atrás da lareira na pedra, com vontade para ver o que que dá, então pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar esse daqui, isso aqui, isso aqui é uma anubilha, é a primeira vez que estou conseguindo fazer as florias, eu planto ela nessa, nesse nó, não é um nó de pinho, isso aqui é um pedaço de madeira, e, eu acho que ela vai esparramando bem, ó, essa outra encicla está linda, essa aqui está um pouquinho dentro de pinheiro, bonitinha, as formas delas não são aquelas coisas, né, mas assim, eu acho que está bem bonitinha, e olha essa daqui que eu acho mais exótica, olha onde ela está, no osso, bacana né, olha como ela está bonitinha, como eu abriu hoje né, ontem começou a abrir, ela está crescendo, tentando mais, mais jeitinho, então eu depois, ontem eu peguei, fiz um vídeo na exposição, deu uma curtida lá na pessoa, tá, e aqui também deu um like aqui no final, olha lá, voltando aqui, então um abraço, tchau tchau,